É ruim perder 500 mil. Já perdeu 500 mil? Eu demorei 10 anos pra acumular o patrimônio do meu primeiro milhão de reais. E em 7 dias eu consegui perder 500 mil reais. Esse sou eu. Eu sou foda. Que então não é bom. Eu já deixo pra você. Às vezes tá buscando novas experiências na sua vida. Essa é uma que você não precisa passar. Eu vou passar pra você aqui a fórmula pra você ficar rico. E a fórmula pra você ficar pobre também. Aí você escolhe o que você prefere. Você quer ficar rico ou pobre. Eu vou contar pra vocês a história inteira da minha vida laboral. Meu primeiro emprego eu era office boy. Eu tinha uns 15 anos e o meu pai falou Tu não vai ficar atuando. Uma das coisas que eu mais agradeço pro meu pai na vida foi ele ter me ensinado a trabalhar cedo. Porque eu não era um pobrezinho que precisava de ser office boy. Mas o meu pai falou que precisava de me ver trabalhando. Eu trabalho, o homem tem que trabalhar, não sei o que. E o meu pai trabalhou a vida toda. Meu pai já vendeu banana na feira, já foi ajudando pedreiro, já foi ajudando de mecânico. E aí meu pai, cara, foi o cara que teve que trabalhar a vida toda. Dá uma olhada nesse meu shape. Imagina com 15 anos, se hoje era assim. Com 15 anos era difícil me dar uma certa credibilidade. E aí o cara lá, eu era office boy, eu tinha que andar no setor comercial de Brasília com um malote, escrito malote. O cara era tão filho da... Ele escrevia malote e me dava. Eu pesava 35 quilos. Eu pegava o meu malote de 35 quilos, com 35 quilos e ia pro banco. 10 mil reais na época. Trocar cheque, era uma factory que eu trabalhava. Cara, e eu me virei, viu, bicho? Sem sacanagem. Nos primeiros momentos, eu ficava na fila um tempão, não sei o que. Depois, bicho, eu já comecei a ficar amigo dos caixas. Eu comprava bombom pra mulher do caixa, bro. Eu ficava na fila um tempão, comprava bombom e agradecia ela. Cara, da outra vez, ela já... Show! Você não precisa pegar fila, não, porque você tá trabalhando, não sei o que. Olha só como é que eu já sabia da reciprocidade sem saber, né? Eu comprei um patinete, porque era longe. Eu andava de patinete com uma malote. Andava. Cara, fiquei amigo de todo mundo, não sei o que. E aí, o meu chefe lá na época, ele pegou e falou assim pra mim. Tá fazendo o que aí? Eu falei, já entreguei tudo, tô de boa. Ele falou assim, então recolhe o lixo dos banheiros aí pra mim. Aí, porra, nunca tinha recolhido lixo de banheiros nem da minha casa. Aí, eu peguei, na hora que você abre um lixo de banheiro de gente trabalhando, você dá uma olhada no lixo e você fala, não, eu não vou não, moço. Não tô, tô de boa de lixo de banheiro. Mas você não podia falar isso, né? Aí, eu, porra, fui lá, catei o lixo. Aí, pô, dojo, né? Aí, eu cheguei em casa e falei, pai, não vou trabalhar, não. Eu vou pedir demissão lá. Porque o cara tá de sacanagem. Eu não sou pago pra pegar lixo de banheiro. Eu sou office boy lá. Ele tá, acúmulo de função. Eu já era sindicalista, eu. Aí, o que acontece pro meu pai? Sabe o que meu pai falou? Sim, você não vai pedir demissão, não. E, a partir de hoje, você vai tirar todos os lixos da casa pra você aprender a deixar de frescura. Foi desse jeito pra mim. Aí, agora, antes de limpar o lixo do trabalho, eu limpava o lixo lá de casa. Toda dia, o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, o lixo de tudo. Hoje, eu só dou. Às vezes, eu tenho que tirar o lixo do banheiro, o lixo da cozinha. Sabe aquele lixo que vem com aquele engodo lá? Pô, tem gente que tem... A Pathy não tirou. Coisas normais da vida de qualquer ser humano, né? Aí, depois, saí desse emprego de office boy e arrumei um emprego web designer no Sindicato dos Condomínios de Brasília. Sindicato dos Condomínios Patronais de Brasília. Foi lá que eu aprendi o que significa laboral e patronal. Porque o laboral é o sindicato dos porteiros. E o patronal é do síndico. Você tem uma ideia? Síndico já é um bicho, velho. Imagina o sindicato do síndico. Eu achava que era um asilo. E, cara, eu era um excelente funcionário lá. Eu tive várias ideias durante a minha parada. Sem ninguém me pedir. Eu tive a ideia de montar um banco de fornecedores pros condomínios e pros síndicos. Então, tinha lá o cara que vendia capacho, manutenção de elevador. Manutenção predial, segurança, câmera. Eu juntava todo mundo. E aí eu liguei pras empresas e falei, ó, vou te dar um mês de graça aqui e depois você tem que pagar a mensalidade de tantos reais. E aí tive toda a ideia. Fiz o site, fiz o sisteminha, fiz tudo. Liguei pr umas 60, 70 empresas. E aí apresentei a ideia pro cara lá do sindicato. Aí eu falei, não, mas isso aí não vai dar certo? Porque ninguém vai querer pagar. Eu falei, chegado. Eu já fechei 60 pagantes aqui, eu nem comentei. Tu já fecha 60 pagantes aqui, ó, tá? E várias outras ideias. Eu criei, na época, não tinha nem YouTube direito. Eu criei a TV Síndico Condomínio, que era streaming. E aí filmava o síndico, tinha um programa. Parece um programinha de YouTube desses assim, mas pro síndico, muito massa. Aí paralelo a isso, eu comecei a minha empresa, empreender na minha agência de publicidade. Então eu trabalhava lá de manhã e de tarde, e à noite e final de semana, eu trabalhava fazendo minha agência de publicidade. Porque não tinha cliente nenhum. Era só o site da agência, e eu ficava tentando fechar cliente. Aí eu pedi demissão pra empreender. Sabe o que ele falou? Não, cara, eu aumento o seu salário. Ele dobrou o meu salário. Eu já era um dos maiores salários lá. Aí eu, beleza. Aí passam mais uns três meses, eu falei, não é isso que eu quero. Aí pedi demissão de novo. Ele falou assim, eu aumento mais seu salário. Falei, não, beleza, então eu vou ficar. Aí passou mais uns seis meses, aí eu pedi demissão de novo. Aí ele falou assim, não, então eu vou fazer o seguinte. Ele perguntava pra quê? Eu falei, não, eu vou abrir o meu negócio. Ele falou assim, você pode trabalhar só meio período. Aí, velho, foi fome. Aí eu falei, cara, não dá pra aumentar mais. Aí eu falei assim, cara, infelizmente, eu te agradeço, foi muito bom, mas eu vou empreender. Sabe quanto que era o meu patrimônio nessa época? Eu tinha uma dívida de uns 350. Era o meu patrimônio acumulado. Sabe o que que era a dívida? Um tênis que eu comprei, dividido em 12 vezes. Roubaram a bosta. Não, eu comprei no cartão de crédito. E ainda me roubaram o tênis no primeiro mês. Eu dividi em 12 o tênis. Me roubaram no primeiro mês. Eu tinha uma dívida, esse era o meu saldo. Aí eu comecei a empreender com a minha agência de publicidade. Eu lembro até hoje, um dos shoppings aqui de Brasília que a gente atendeu foi o Pia 21. Eu entrei, site de shopping. Era tudo uma merda os sites, né? Aí eu liguei pra mulher do Pia. Eu queria apresentar uma proposta pra criação de site de vocês. Ela perguntou assim, como é que você sabe que a gente tava precisando? Aí eu falei, eu entrei no seu site. Tava precisando. Ela não veio aqui. Aí olha só o que que eu fiz. Eu criei duas versões, porque eu que tava criando um site, e o Rui não gostou, porque ele nunca vai gostar de nada que eu faço, que o Rui é só, só se é pra discordar, né? Aí o Rui fez outro site, só que a gente fez na reunião de apresentação. Ela falou, cara, outra empresa. A gente fechou, já pagou pra eles. Já tem mais ou menos uns 60 dias que eles não entregaram o site ainda. Vocês, na primeira conversa, tem dois sites prontos, melhor do que o que eles mostraram pra gente. Eu falei, esse sou eu. Eu sou foda. Fechei contrato com eles, e ainda fechei manutenção. E aí eu fiz parceria com o shopping, e pedia pra eles me recomendarem pros lojistas. Aí eu fechei nos 10. Eu arrebentava. Eu arrebentava. Trabalhei 10 anos nisso. Sabe quanto que era o meu patrimônio acumulado após 10 anos trabalhando com a gente? Zero reais. Na época, meu salário era 5 mil, mas eu tinha meus custos de vida, então não era tão baixo. E meu custo de vida era balada. Eu ia pra Goiânia 3 vezes por semana, eu ia pra tudo que era carna, não sei o quê. Então, e eu não acumulava dinheiro. Só que eu tinha também uma dívida que não dava pra ver, que era o passivo trabalhista, porque eu tinha um monte de funcionário pra eu pagar. E eu pagava só o funcionário, mas se eu precisasse demitir, sabia que eu pago pra demitir? Eu pago uma fortuna. E se eu quisesse demitir pra fechar, eu não podia. Eu tinha que ser escravo da minha empresa pro resto da vida. Aí eu tinha que pagar o 13º dos funcionários, sabe o que eu fazia? Eu não tinha o meu. Então, todo mundo tinha 13 salários, eu tinha 11. Eu aprendi muita coisa nisso. Eu aprendi a escrever, aprendi a vender, aprendi a editar vídeo, aprendi design, aprendi o que funciona no marketing, o que não funciona. Mas eu tava no modelo de negócio errado. Por quê? Porque o foco do meu modelo de negócio, isso aqui eu aprendi quando eu comprei um produto digital de um cara chamado Seicharapa, um carequinho japonês, já viu? E aí ele tinha um curso que chamava A Classe Alta. Puta massa, muito bom. E A Classe Alta dizia o seguinte, a classe média, ela vai sempre viver numa matrix da classe média. Qual que é a matrix da classe média? É quando você vende uma coisa relativamente barata pra pouca gente. Era o meu caso, eu vendia relativamente barato, meu contrato maior era de 5 mil reais. E eu tinha 30, 40 clientes. A maioria não pagava 5 mil reais. Uns pagavam 250, outros 300. E eu tinha um monte de custo de funcionário. E quanto mais cliente eu tinha, mais eu comemorava e mais eu ganhava menos. Porque eu tinha que contratar gente, o cliente que paga mais caro. Esse de 5 mil era o meu pior cliente. Porque ele me cobrava até as cuecas, meu irmão. O cara ficava maluco e me ligava a hora que... Eu lembro que quando o telefone tocava, apareceu o nome da pessoa, eu ia desesperado. Eu pegava a chave no carro, botava num bolso, o cu eu tirava, botava no outro e ia, velho. Se eu perder esse cliente, eu completamente... Era sempre na tensão. E aí o que o Seicharapa diz isso, se você quiser sair da matrix da classe média, você tem que mudar pro modelo. Em que você vende uma coisa relativamente barata, só que pra muita gente, ou relativamente cara pra uma. Só que pra vender relativamente caro, hoje eu vendo uma mentoria, uma única mentoria minha pra uma empresa que paga aqui pra gente, me paga 400 mil reais por ano. Uma única. Então é relativamente caro, caro pra caramba, né? Vamos falar, certo? Pra pouca gente, uma. Eu tenho outros produtos, por exemplo, o nosso Mastermind tem 100 mentorados. Cada um paga por volta de 100 mil reais. Dá 10 milhões isso, né? Então, dá pra ganhar dinheiro. Relativamente caro pra poucas pessoas, só 100. Só que pra alguém me pagar 400 mil, 80 mil, 100 mil, eu tenho que ser muito foda, muito inteligente. E eu vou mostrar a minha foto aqui na época pra vocês verem. Esse era eu. Eu não era foda nem inteligente. E esse era meu aspecto visual. O que que eu fiz? Eu falei, eu vou pra relativamente barato, só que pra muito. E eu entendi o poder da escala. E isso é bom num país, sei lá, na Europa, que tem Portugal. É bom, né? Quantos habitantes tem em Portugal? 10 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Mas metade é bem velho, então deve sobrar são 7 economicamente ativos. E a outra metade é brasileiro, que também não tem dinheiro, então sobrou 2,5. E 2 milhões e meio ainda é gente pra caramba. Não é 2 milhões? É muita gente. Então você consegue vender uma coisa relativamente barata. Você só precisa pensar o quê? E eu precisava vender alguma coisa relativamente barata pra muita gente. E no Brasil, esse negócio é muito mais bonito, porque são 170 milhões. Então, mesmo que tire muita gente que não é economicamente ativa, sobra 60, 70. Até onde eu sei, pessoas economicamente ativas no Brasil são 110 milhões, cara. Então aqui nesse meio tem um bolo de pessoas interessadas em resolver vários problemas e só precisava criar uma solução e tentar vender pra elas. A primeira que eu tentei foi um fracasso tremendo, porque eu nunca acerto nada de primeiro, porque eu sou burro. Eu falei, eu vou vender um livro de receita brasileiro pra americano, que eu queria americano, tem 380 milhões, né? Eu só olhava o número do mercado. E na época era perto de Copa do Mundo. Eu falei, pronto, é isso, vou vender o livro de receita brasileiro. E aí, não vendi nenhum, puta fracasso. Aí eu fui aprender a vender. Ninguém te dá dinheiro só porque é barato. Precisa ser muito útil. E aí, nas minhas pesquisas, tentei várias coisas, nunca achei nada. Aí, uma amiga da Paty foi num chá de lingerie que tinha uma palestra de pompoarismo com a Cátia. E ela falou, pô, esse negócio é muito legal. Por que você não vende isso? Você não queria vender alguma coisa online pela internet? Eu falei, ah, puta ideia ruim. Aí, no outro dia de manhã, eu olhei, cara, pesquisei no Google pompoarismo. Pra quem não sabe, pompoarismo é uma técnica de apertamentos vaginais. Tem pra homem também. Aí é anal. E aí, eu pesquisei no Google. Sabe quantas pesquisas tinham sobre pompoarismo por mês? 70 mil pessoas. No outro mês, mais 70 mil. No outro mês, mais 70 mil. Eu falei, cara, isso é muito bom. Só que eu não sabia nada de pompoarismo. A Cátia que sabia. Eu tive que ligar pra Cátia e falar, ó, você quer fazer um curso de pompoarismo comigo? Ah, não sei o quê. E aí, consegui convencer ela. Eu trouxe um estudo com a quantidade de pesquisas, com a quantidade de pessoas que tem no Brasil, com a minha projeção de conversão e com um modelo de negócio pronto e definido. A princípio, ela não quis. E aí, ao longo do tempo, ela topou. Sabe como é que eu fiz ela convencer? Eu falei, cara, se você não quiser comigo, eu vou na Joana aqui, que é a sua concorrente. Ela arrumei um tempo na agenda. E aí, eu fiz uma proposta pra ela. Eu vou investir 4 mil reais que eu nem tinha, que era no cartão de crédito, em tráfego. Então, eu tinha que vender e tinha que faturar pelo menos 4 mil reais. E aí, eu pegaria o meu investimento de volta dos meus 4 mil e o restante, a gente ia dividir como um acordo entre os sócios, que ainda tinha o Rui, que era meu sócio, e ainda é na época. E aí, eu fiz a proposta pra Cátia. E ela aceitou. Então, o risco dela era muito baixo. Ela podia perder tempo só, o tempo de gravar e editar os vídeos. E o meu era muito baixo, 4 mil reais. Pra quem não tinha nada, eu me endividei em 350, 10 anos antes, pra ficar bonitinho na balada. Pô, 4 mil, se duvidar, é proporcional. Sabe quanto que a gente faturou no primeiro lançamento do curso da Cátia? 96 mil reais. Sabe quanto que a gente faturou no segundo? 380 mil reais. Sabe quanto que a gente faturou no terceiro? 700 mil reais. Aí, no quarto, 1 milhão. E a gente repetiu vários lançamentos, 3 a 4 por ano, durante 3 anos. Sabe quanto que eu tinha de patrimônio acumulado? Chuta. 2 milhões e 700 mil reais. Patrimônio acumulado. Fora o que eu já gastava, eu aumentei meu padrão de vida. Eu saí da casa dos meus pais, morei num flat maneiro aqui em Brasília, que era o Brisas. E aí, eu já tinha um patrimônio. É uma coisa que eu falo pra vocês. Até falei no último vídeo no YouTube. Quem não achou, eu assisto lá o último vídeo. Se você não tem patrimônio acumulado, você deveria arriscar pra conseguir conquistar um patrimônio. Porque, se não, se você não conquistar, você tá ferrado. Porque sem patrimônio, você não aposenta, né? Patrimônio não é pra você comprar um poste. Patrimônio é pra você aposentar. A verdade é. E aí, eu tava muito conhecido. Na época, também, eu tinha acesso a muita gente. Um amigo meu era empresário do Whindersson Lunes na época. Eu falei, cara, e se o Whindersson lançasse um curso? Olha que ideia. Ensinando a ser YouTube. É, eu fui o idealizador. Eu falei, cara, um curso de como ser o Whindersson, o YouTube. Todo mundo quer ser o Whindersson. Por que eu precisaria de você? Eu falei, por que eu vou adiantar milhões na sua conta? Ele falou, claro, você é inteligente. Como eu faria sem você? Ele foi um cara, inclusive, não estou falando mal do Whindersson, pelo amor de Deus. O eu foi 100% o meu. Esse é, eu sou eu. Eu sou foda. Cara bacana. Entregou os vídeos. Foi muita gente boa comigo. Me tratou super bem. A Bé, um dos caras mais legais que eu já conheci, assim. Eu já conheci outros famosos aí. Tudo meio nariz empinado. O Whindersson, não é. É um cara simples, legal. E depois, ele ainda me ajudou muito. Eu vou contar pra vocês o que foi. A verdade é que a gente, além de ter adiantado um bom dinheiro, ainda gastou 400 mil reais só com a produção do curso e da parada. E eu tinha o dinheiro, eu botei. Eu falei, agora, vamos faturar 10. E aí, quando abriu, a gente descobriu que nem todo mundo quer ser youtuber ou que ele não tinha propriedade ainda pra ensinar. Ele não tinha construído audiência pra ele. Ninguém sabia que ele era professor. O pessoal achava que ele era talentoso, engraçado. Eu sei que ele era foda porque ele estuda humor, que ele sabe técnica de humor, porque eu estudava também. Mas a grande massa não achava que poderia aprender com ele. E naquele dia, eu perdi 500 mil reais. Eu lembro até hoje, a Paty, e aí, como é que foi a abertura do carrinho? Aí eu falei, podia ter sido melhor, Paty. Ela, o que você tá fazendo? Ela, eu tô em posição fetal debaixo da cama. Porque você só sabe quanto dói perder 500 mil reais quando você perde 500 mil reais. Porque eu falava, eu lembro que eu falava com a minha boca, qual o pior que pode acontecer? Eu perder 500 mil reais, não muda nada a minha vida. Muda. Por quê? Quando você perde 500 mil reais, você não perde 500 mil reais. Você perde 2, 3 milhões. Por quê? Porque seria o quanto esse dinheiro renderia, porque ele é a construção do seu patrimônio. Inclusive você que ganhou 2 milhões e 700, não gaste muito mais, aumente o seu custo de vida, porque esse dinheiro não é pra você gastar agora. É pra você acumular patrimônio pra gastar muito mais e ter uma vida mais confortável no futuro. Então, dica número 1, construa patrimônio. Dica número 2, encontre o modelo de negócio certo pra construir patrimônio. E o modelo de negócio certo, eu já tentei vários. O que funciona é, independente do que você quer vender, vender uma coisa barata pra muita gente ou cara pra pouca. e se você vende barata pra pouca, a verdade é que você vai, não vai enriquecer, você vai ficar preso na matrix da classe média. E aí eu vendi minha empresa pra caixa, então quando você vende minha empresa, você ganha 10 vezes o lucro que ela dá mais ou menos. Então você antecipa aí o lucro atividade anual. E depois eu tenho mais 4 anos de venda todo santo dia. Quanto você acha que tá meu patrimônio hoje? Quanto você acha? Quanto você acha? Você acha que eu vou falar meu patrimônio? Mas essa eu não vou, né? Tanto faz pra maioria de... Tipo, muita gente fica preocupada com o patrimônio dos outros, preocupa com o seu patrimônio. E um jeito de aumentar patrimônio é empreendendo, vendendo uma coisa relativamente barata pra muita gente. E o melhor jeito que eu acredito que existe empreender no mundo é com a internet. E antigamente era difícil empreender. Por quê? Porque precisava ser rico pra empreender. Você precisava ter dinheiro. Vai montar uma padaria, quanto que custa? Uma padaria de bairro. Dessas que você olha assim, uma padaria pêmba. Não foi de trunk que você vê os caras lá ralando pra caralho. 300 pau foi de trunk. Então empreender na internet, cara, é muito menos. Eu comecei com quatro. Dez. Por uma quantidade muito grande de possibilidade de alcançar pessoas. Ah, mas eu sou pequeno, eu tenho pouca audiência. Você tem 70, 110 milhões de pessoas disponíveis pra comprar. Aí você vai anunciando pouquinho a pouquinho, reinveste, 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 tem inteligência pra fazer a gestão de um negócio. E aí você consegue ao longo do tempo melhorar muito a qualidade da sua vida através da construção de patrimônio. Então eu já melhorei a qualidade da minha vida aumentando a minha renda, recebendo mais, mas eu não aumentei tanto quanto poderia. Por quê? Porque eu reinvisto, 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 reinvisto. Até eu falei no meu último vídeo. Meu carro é um Renegade. Eu puderia ter um puta carrão. Por quê? Porque eu não vou ser mais feliz com um puta carrão. Eu vou ser menos feliz. Por quê? Eu vou ter menos liberdade. Anda aí de Ferrari, anda de Porsche pra você ver o que vai acontecer. Você vai ficar com o cara avisado. De Renegade, ninguém me invisa. Ninguém quer roubar alguém de Renegade. Basicamente, essa é a ideia do vídeo. E se você quer empreender com a internet, se você quer a minha ajuda pra empreender com a internet, criando produtos digitais e dá pra você vender curso online, e-book, planilha. Eu tenho uma aluna que vende planilha pra enxoval de criança, cara. É só olhar com inteligência como é que funciona. Esse é o poder do que eu tô querendo passar nesse vídeo. Então se você quiser aprender a empreender vendendo qualquer coisa na internet, inclusive se você nem tem ideia do que você pode vender, dentro do Venda Todo Santo Dia a gente explica sobre ideias de produto, ideias de negócio, formato de produto. Tem tudo lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, um beijo e até o próximo vídeo.